Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu vou continuar um vídeo que eu vim do Blender Portanto a gente está no WhatDev Uma vez que nós estamos falando de Marvelous Eu queria mostrar para vocês a camiseta do nosso amigo Eugene Golovanchuk Akashiva Ou Akashiva, né? Eu estou com o nome dele anotado aqui do meu lado Porque eu não consigo falar essa trilha de uma vez só Sem me esbalhar Bom, o que eu faria aqui? Eu vou fazer o seguinte Ele mostra um arranjo diferente do que eu estou fazendo Mas eu vou fazer este arranjo aqui que vocês estão vendo Pelo seguinte Eu já entendi Eu podia colocar em qualquer lugar Isso aqui é livre, né? Mas eu já entendi o seguinte O nosso cabeção aqui O cabeção da nossa menina É o que nós vamos fazer em última análise Ou seja, nós vamos fazer um gorrão para ela E vai precisar ser um gorro do tamanho da blusa Portanto a gente vai precisar fazer alguns ajustes Bom, o primeiro ajuste que eu faço sempre Eu queria muito que isso aqui já viesse setado Para você trocar quads Quando você não quer A resolução fica ruim Não fica tão boa quanto dos triangles Para você fazer determinados troços aqui Simulações, né? Mas eu prefiro que seja assim Se vocês querem saber, ok? Então aqui falta triângulos Passar para a quad E aqui falta passar para a quad E eu acho que com isto eu finalizo É uma camisetinha simples, ok? Com isso eu finalizo o que eu preciso fazer aqui Bom, a primeira coisa que o nosso amigo fala Eu inclusive poderia vir aqui e pronto, né? Passar ela para branco Afinal eu estou querendo Eu estou querendo que ela fique diferentona A primeira coisa que ele faz é o seguinte É o tal do cut and seal A gente já fez isso aqui a exaustão Que é o seguinte Você entra aqui Offset as internal lines E você vem aqui E seta isso aqui em 25 milímetros Eu, sinceramente, eu não sei dizer Todo artista que eu vi Passou isso aqui de 5 milímetros para 2,5 Ok? Todo, todo o que eu já vi Então eu não sei por que Essas pessoas não fazem isso já No tamanho que todo mundo fala, né? Todo mundo prefere, ok? Então eu venho aqui E com isso aqui eu dou um cut and seal Yes Ok? Isso aqui faz com que eu cole Opa, eu não estou vendo Ah, vem agora Demorou, mas fez Ok? Porque eu queria ter uma manguinha aqui Da nossa amiguinha Bom, vocês devem estar achando Falar assim Cara, você vai fazer de novo A mesma coisa outra vez A mesma coisa é um caminhão Cheio de orientais, ok? O que eu vou fazer aqui É a mesma coisa com um ar diferente Eu estou mostrando para vocês Que eu mesmo estou surpreso Com a quantidade de marvelous De coisas do marvelous Que eu estou vendo pelo caminho aqui, ok? Então eu estou Eu estou impressionado Estou produzindo Estou vendo que a gente precisa ir mais fundo Um pouco no marvelous Do que na superfície que a gente ficou Bom Por enquanto é isso Vamos continuar Bom Para vocês verem aqui Eu estou fazendo literalmente Uma forma de bolo Ou seja Eu estou seguindo os passos Do nosso amigo Eugene Ok? O Eugene pelo menos Eu já lembrei o nome Ou seja A gente precisa vir aqui Clicar nessas duas linhas Porque elas tem simetria Ok? E aqui eu vou dar um offset A interna online Já vai ficar em 25 milímetros Eu coloco aqui É estranho, né? Ah, ele está sincronizando Porque não é fácil Sincronizar isso aqui Ele aparece do outro lado Se eu venho aqui É cut and soul Ele fala cut and soul É cut and soul Cut and si Para mim é cut and soul Cut and si Eu sei lá Ok? Inglês tem umas coisas assim Para mim Sempre foi na vida inteira Cut and si Ele fala cut and soul Cut and son Vai ver que é japonês, né? A gente não sabe Bom O que a gente faz aqui? Eu já fiz o corte Nessa malha Fiz o corte aqui Ok? Do jeito que ele falou Veja o seguinte Eu fui Eu estou fazendo questão De mostrar Que estou seguindo O nosso amigo Ok? Porque ele faz Algumas alterações Que eu sinceramente Nunca tinha visto Ok? Isso aqui me dá Um certo up Me dá até Uma certa gastura aqui Ele vem aqui E clica em todo mundo Ok? Todos aqui Para mexer Nestes valores aqui De shrink Vejam Ele coloca 80 E vamos colocar No simulator aqui Para a gente ver O que vai acontecer Geralmente Synchronization Synchronization Synchron Synchron Significa que Vejam Ela ficou Uma camisa Mais coladinha No corpo Ok? Agora O que ele diz É o seguinte Esse shrink Wrap Aqui Se ele dá um 80 Vejam o que vai acontecer Vamos dar um synchronize Aqui de novo Ai faça Acho que não acontece nada Né? Synchronization Wrap Bom O que ele faz É o seguinte Se ele vem aqui Dá 125 Como ele dá Ok? Ok? Onde está você Minha filha? Para Para isso aqui É quase É um inferno Né? É quase um inferno Bom O que ele faz É o seguinte Vamos dar 125 Aqui também Para vocês verem Eu não sei se Vou parar um pouco A gravação Para ver se ele Já faz a simulação Na verdade Vou ser sincero Com vocês Eu não vi Nada mudar De lugar aqui É E vou dar A simulação Agora com 125 Novamente É Não acontece nada Para falar a verdade Ok? Ela ficou Enfiadinha Mais na nossa Bonequinha Ok? Mesmo eu Dando mais Isso aqui Significaria Que ela precisaria Encher bastante Aqui Isso aqui Mas Ela não faz isso Ela só fez Na primeira vez Ok? Então vamos dar 100 Aqui O nosso amigo Ele volta Com 100 Cara Ela não faz Que coisa louca 100 Enter É Deveria ter Vejam só 100 Parece que Nada está atuando Aqui Se vocês querem saber Mas vejam De qualquer forma A roupinha Da nossa boneca Ficou um pouco mais Ela ficou um pouco Mais coladinha No corpo Ou seja Parou em 80 E travou A simulação Não continuou Mas está bom Isso aqui Era o que eu queria Para falar a verdade Ok? Vamos parar a simulação Então vamos tentar Parar Ela não para Olha Para parar Realmente O nosso amigo Aqui Ele tem um Trave miserável Com o Cantasia Eu vou parar Pronto Eu consegui parar Ok? E É o seguinte Eu não estou Me importando muito Com o fato De Está Inferno Dos diabos Aqui Operação Disso Aqui É um Inferno Né? Mas Vai dormir Bom O que eu queria Fazer agora Como vocês Já expliquei A vocês Quando eu venho O alt Aqui Ele acaba Indo Em vez dele Navegar Nossa Fica tudo Travado Cara É impressionante Ó Esse alt Com o botão Do meio Control Alt Aqui Alt Deveria virar Ele só vira Para um lado Ele não Não está virando Para o outro lado É impressionante Como isso aqui É Qualquer nota Né? Veja Agora liberou É Inexplicável Cara Inexplicável Mas tudo bem Isso deve fazer Parte Desta Tralha Aqui Que está Os dois Juntos Eles ficam Infernizando Um a vida Do outro Vou dar um Pause Veja Para não ir Mais longe Que isso Deixa eu dar Um shift A Aqui É O shift A Ele tira Ou coloca O avatar Ok E isso aqui Pode ser útil Quando você Tem muita coisa Tem um avatar Complexo Etc Etc Eu vou parar Por aqui Porque Eu estou tendo Dificuldades Operacionais Mas eu quero De qualquer jeito Acho que o cara Manja muito De Marvelous E eu quero Completar Esse troço Que eu estou Fazendo Aqui Ok E a gente Se vê No próximo Vídeo Vamos dar Um save Project Eu já Salvei o Project No lugar Eu deveria ter Dado um Save As Save As Project E assim Eu poderia Salvar Num Eu nem sei Onde que eu estou Salvando Para falar a verdade Mas é um Desses projetos Aqui Esse Catwalk 2 Aqui Ok Vocês ficam Sabendo que é Isso Cancelar Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo Vídeo